E eu marcaria o pênalti e eu expulsaria o Dinei, eu achei que quando ele caiu, ele deliberadamente ele pôs a mão pra evitar o corte e o drible. Keirrisson, pé direito pra cobrança! Diego Souza, já faz o lançamento pro Keirrisson, condição legal pra ele pra fazer um golaço! Do Palmeiras! Keirrisson! Keirrisson! Falava de pré-libertadores nessa primeira fase, vamos ver o Palmeiras chegando com o perigo, o cruzamento é bom e o gol! Gol! Terceiro, segundo gol do Palmeiras, vai o Keirrisson pra cobrança, pé direito! Gol! E aí foi quem cobrou a falta ali, mas errou, olha o Keirrisson se aproveitando, tirou do goleiro, bateu pro gol! Do Palmeiras! É o que eu falava, Mariano, eles iam entregar, o time, a partir de um certo momento... Vai bater o Keirrisson! Oito minutos do segundo tempo no Carimber! Foi pra bola! Gol! Fez o terceiro do Corinthians, olha a chegada lá pela direita do Keirrisson! Saiu do goleiro! Gol! Keirrisson! Faz 2x0 aqui no Carimberto! E o Keirrisson, pé direito, a batida! Gol! Olha o Williams, vai trazendo ali na entrada, dá a batida, defendeu o goleiro! Keirrisson! Diego Souza recebendo, tentou o toque, devolveu pro Cleiton, a chance! Keirrisson número 9! O passe açucarado do Diego Souza! O toque primeiro do Keirrisson, olha o Diego, devolução perfeita! Cleiton Xavier tocando pro Diego Souza, devolveu, Cleiton Xavier que lance na direita! Pro Keirrisson, bateu! E é gol! O Canove diminui! Aos 12 minutos, que início de jogo no Anatleto! A bola toca aí nos jogadores do São Caetano antes de entrar pro Armeiro, Armeiro dominou, atrás, Keirrisson! Gol! Perú ganhou! Botou redondinha pro Canove o Keirrisson! A rutileira do campeonato, o Paulista faz mais um no jogo! Que bola do Armeiro! E que toque do Keirrisson! Cleiton Xavier, mais um cruzamento, toque de cabeça! Gol! Primeiro gol do Palmeiras! Brilha a estrela do artilheiro Keirrisson! Diego Souza, é o contra-ataque do Palmeiras, na velocidade, ganhou, foi pra área, tocou o Keirrisson, é agora, bateu! Dos dois segundos, segundo tempo! Diego Souza, trouxe a bola até a área, e serviu ao Keirrisson! Sandro Silva vai passando, ele prefere mais atrás o Keirrisson, tirou o adversário, só no toque! Cleiton Xavier tentou com o Armeiro, chegou, zarrasgando as águas, e o Cleiton Xavier tocou, Keirrisson batida! Ele dominou, ele calma e soltou a bola lá pro canto esquerdo! A opção do Silva, recebeu, olha lá pro meio, vem cruzamento, Keirrisson! Gol! Beça no K9, e aí ele ajeitou com a categoria de sempre. O Palmeiras amplia 20 minutos, duas vezes Keirrisson! Com o Palmeiras, 2 a 0, Maurício Noriega! A gente percebe quando o centroavante é diferenciado, é acima da média, pela movimentação que ele faz. A leitura que o Keirrisson faz antes do cruzamento do Sandro Silva, ele já dá essa opção do cruzamento pro Sandro Silva. Se posiciona muito mais rápido do que a defesa do Noruega. Bateu o Cleiton Xavier, bola pra dentro da área, tentou o desvio, a chance do gol! Gol! Na bola! Ela tava dentro do gol ou não tava? Ó, Diego Souza, Maurício e Keirrisson. Por essa imagem, me parece que ela tá dentro do gol. A torcida do Palmeiras comemora! Por esse ângulo, você não consegue ver se ela tá dentro. Aí sim, ó, Maurício Ramos toca. Tá dentro do gol, né, Rath? Na minha opinião, sim. Ele, quando estica o pé, a bola já passou sobre a linha integralmente. Contra-golpe do Verdão, Diego Souza. Que boa bola pra Cleiton Xavier! Dominou! Pra quem? Espintou o primeiro! É agora bate, bateu, Fábio Costa, voltou, tocou! Gol! Mila! Contra-golpe rápido! Cleiton Xavier! Na esquerda tocou pra quem? Se ele bateu, Fábio Costa, fez milagre na volta de cabeça! Ele meteu do fundo da rede! Que que isso não perdoa, ele mata! Tá autorizada a cobrança, lá vem o Queiglson, pé direito, a batida! Gol! E aí, esse deve ser o daqueles que estão especiais do ouvido de hoje. E aí, esse deve ser o daqueles que estão especiais do ouvido de hoje. Flamengo 5 a 0 em Curitiba. O Willians tentou enfiar a bola pro Armeiro! Gol! Uma beleza de gol do atacante do Palmeiras! 38 minutos, o Palmeiras vira do Palestra Itália! Que pintura o gol do Kenzo! Sabe jogar futebol, né? E agora tá na cara do impedimento do Kenzo, o Arte deu vantagem, tá valendo, o Palmeiras chega, saiu, Fábio, bola tocado, olha o Kenzo! Gol! E o Palmeiras faz 3 a 1 no Cruzeiro! O Diego fica lá atrás, e vem com a Brança de escanteio, o Marcos, o goleiro na primeira trave, olha o Marcos subindo, Valência atirou, Vinícius saiu, toque do Opina, voltou, e o Portigosa defendeu, voltou, Guedes! GOOOOOOOL! E o som número 9, parta o jogo da arena! Robina, Portigosa e Guedes são pra estufar a rede do curaço! GOOOOOOOL! Que fim de jogo eletrizante! 2 no Palmeiras! 2 no Atlético! É o quinto do Kenzo no Brasileirão! O momento em que termina o jogo, o Kenzo é artilheiro do campeonato com esse... De torcida que canta e vibra o nosso ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro, ostentando a sua vida Eu sou Palmeiras até morrer, olé, 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 olé Eu canto, eu sou Palmeiras até morrer Aleminha, cada aleminha espia no coração Daria a vida e terá pra ser campeão A praça libertador e sua obsessão Daria a vida e terá pra ser campeão